E aí, galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve, salve, galera! Beleza? Raide Gaming com mais um vídeo aí para vocês. A gente está trazendo aí mais uma skin aí para Scania, galera. Dessa vez aí com fundo branco, porque algumas pessoas me pediram aí, até porque a outra lá, outra skin, a escura, se você coloca o defletor ali, o defletor fica branco e o caminhão fica preto, fica estranho. Então, como o pessoal pediu aí, a gente fez uma nova versão dela aí, lembrando aí com os créditos dos adesivos do Yuri. Ele até fez uma logo aqui para mim, ó. Raide Gaming, valeu Yuri, tamo junto. Então, nessa versão aqui, a grafite é diferente também da outra skin. O fundo está branco, né? Como vocês estão vendo aí. Aqui atrás tem o ferro ali. Tem no para-choque também, menorzinho aqui na frente aqui. Beleza? Eu estou aqui com o caminhão engatado aí nessa caçamba grafitada aqui também. Ficou bem top o conjunto. Essa caçamba, galera, pertence a um pack de caçambas aí que o Giovanni do canal Log Games soltou para download, beleza? São 10 caçambas, eu vou estar deixando o link aí na descrição. Essas rodas também para rebote vai estar na descrição também. E é isso aí, galera. Espero que vocês curtam. Em breve aí a gente está trazendo aí mais alguns mods aí para vocês. A princípio skin, tá, galera? Que é o que eu sei e o que eu estou aprendendo a fazer. Quem sabe futuramente aí a gente não aprenda a editar e traz alguma coisa diferente aí para vocês. Beleza? Então é isso aí, Raise Gamer. Valeu mais uma vez. Tamo junto. Fui. Lembrando de uma coisa. Quem baixou a outra skin não ativa as duas ao mesmo tempo, não. Tá, vocês tem que ativar uma ou outra para não crachar e para não dar nenhum tipo de erro. Beleza? Então é isso aí, Raise Gamer. Valeu. Fui. 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 Fui.